Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui. Essa edição aqui, o Grande Almanac Disney, volume 11. Essa edição é especial porque ela celebra os 60 anos de uma grande antagonista do Tio Patinhas que é a Maga Patalógica, que está na capa do Almanac. A Maga Patalógica surge em 1961 e ela é uma criação do Grande Karl Barks. Ela aparece pela primeira vez em uma história intitulada O Toque de Midas. Ela é uma bruxa, a galera que já conhece sabe disso, ela é uma bruxa que tem como objetivo roubar a moeda número 1 do Tio Patinhas. A primeira moeda que ele ganhou trabalhando isso para fazer feitiço, para ficar muito poderosa. O primeiro contato que eu tive com a personagem foi lá na série DuckTales, na antiga série DuckTales. E, bom, ela não está só na capa. A Maga Patalógica, ela abre o almanac numa história chamada Maga Patalógica, A Fúria dos Elementos. É uma história que é escrita pelo Francesco Artibani e pelo Lelo Arena e desenhada pelo Giorgio Cavazano. É uma história que, é claro, vai envolver o roubo da número 1, Mas o que me chamou a atenção aqui foi o fato de apresentar membros da família da Maga. Eu sei que para a galera que lê Disney há mais tempo isso não é novidade, mas para mim foi uma novidade. Eu havia visto apenas duas sobrinhas dela e agora vejo a avó, vejo uma outra sobrinha, um cara que é apaixonado por ela. Mas eu vou dizer para vocês que, para mim, o grande filé mignon relacionado à Maga Patalógica nessa edição não é nem a história. É essa matéria aqui. Maga Patalógica, 60 anos em busca da número 1. É esse extra que vem nesse almanac da Kukurana. Quem assina a matéria... Bom, são duas pessoas. O José Rivaldo Ribeiro e o Edenilson Rodrigues Lázaro. Há uma matéria que contextualiza e depois há uma sequência de pequenos textos que falam de grandes momentos da Maga. Que momentos são esses? A criação, a ideia de onde ela vive, como é que surgiu a versão dela ao alho, a parceria dela com a Madame Min. Então é bem legal e depois vem uma galeria de capas ao fim. Deixa eu mostrar. Esses extras desses almanacs, e aparecem em outras vezes a Kukurana, são uma preciosidade. São matérias muito bem feitas. Essa daqui é muito bem feita mesmo, sobre a trajetória da personagem. Mas o grande almanac, ele é uma revista mix. E ele não é todo dedicado à Maga Patalógica. Embora ele celebre 60 anos da personagem. Bom, segue com uma história de uma série que caiu no meu gosto. Que é Clara Bela e Tia Nena. A história que tem aqui é fatos e fotos. A Clara Bela é uma personagem um pouco menos conhecida aí do grande público. E aqui nós vemos a infância dela vivendo com uma tia excêntrica. E uma tia que pode perder a guarda dela a qualquer momento. Essa história é escrita e desenhada pelo Blasco Pissapia. Já acho que é a terceira história dessa série que sai no grande almanac. Depois vem Donald Aceleração Furiosa em Monte Palma. Deixa eu mostrar pra vocês. Que tem roteiro do Andres Phil e desenhos do Andréa Ferraris. Essa história é claramente aí uma homenagem. Ela conversa com Velozes e Furiosos. Vou dizer pra vocês que foi a história que eu menos curti nesse volume. Talvez por eu não acompanhar, não ter contato com a franquinha Velozes e Furiosos. Depois vem uma história do Super Pato. Deixa eu pegar pra vocês. Que é A Caçada ao Super Pato. Que é escrita pelo Marco Gervasio. Que se tornou aí uma espécie de... Um nome muito ligado ao Super Pato e ao Fantônios. Que é o antecessor. O Super Pato assume o legado do Fantônios. Quem desenha é o David Cesarello. Deixa eu mostrar pra vocês. É uma história na qual o Super Pato é acusado de um crime. E ao mesmo tempo que não quer ser preso. Ele tem que fugir da polícia. Ele também tem que limpar seu nome. Deixa eu mostrar pra vocês. Bom, e aí vem a última história do Almanac. Deixa eu pegar, mostrar um pouquinho os desenhos aí da história do Super Pato. Deixa eu mostrar pra vocês agora a última história. Que é Mickey e o Pesadelo do Mr. Vertigo. Eu vou dizer que esse Almanac aqui, pra usar uma referência aí da Bíblia. Ele seguiu a lógica das bodas de Caná. Deixou o melhor vinho pro final. Essa história, o Mickey e o Mr. Vertigo, ela é muito legal. O Mr. Vertigo é um vilão recente do Mickey. Ele surgiu faz pouco tempo. Essa é a segunda história dele. A primeira também foi publicada no grande Almanac Disney. Não nessa edição, na edição anterior. O roteiro dessa história é do Marco Nucci. E os desenhos são do Otávio Panaro. Deixa eu mostrar mais um pouco dos desenhos pra vocês. Quem é o Mr. Vertigo? Ele é um vilão que trabalha com fake news. E ele supostamente foi preso ao final da primeira história. Mas havia um ajudante com ele. Nessa história aqui, parece mostrar que quem foi preso, na verdade, foi o ajudante. Aquele que era considerado ajudante, ele era o Mr. Vertigo e ele continua solto. O verdadeiro não foi preso. E aqui, o que nós temos nessa história? Nós temos um youtuber, que é um suposto especialista em sonhos. E ele começa a relatar, a partir das suas pesquisas, há uma figura que aparece nos sonhos de pessoas por toda a patópolis. E a figura é essa daqui. Deixa eu mostrar pra vocês quem é a figura que aparece nos sonhos das pessoas de toda a patópolis. É essa figura aqui. Ou seja, é o Mr. Vertigo. Como é que ele faz isso? Como é que ele consegue invadir os sonhos das pessoas? E aqui, eu vou ter que dar um spoiler pra comentar. Essa história é muito legal. Por que ele consegue invadir? Na verdade, a história vai mostrar que ele não invade os sonhos de ninguém. O que nós temos é uma inversão de causa e efeito. O que acontece? As pessoas relatam que ele entrou nos seus sonhos. E as pessoas julgam que o youtuber fala do que elas sonharam. O youtuber está falando porque elas sonharam. Mas, na verdade, elas estão sonhando porque o youtuber dizia. Reparem, é uma profecia que se autorealiza. Conforme o youtuber fala que o Mr. Vertigo invade os sonhos das pessoas, tem várias pessoas sonhando com ele, várias pessoas sonham. É uma profecia que se autorealiza. E, cara, isso é um dos pontos da história. Mas o bacana, e isso é bem interessante, é que ninguém descobre a motivação do Mr. Vertigo nessa história. Os planos dele. Inclusive, essa é uma história, e é raro ver isso, é uma história na qual o vilão vence. É uma história na qual o vilão vence. O Mickey, ele consegue até prender algumas pessoas, mas ele segue a lógica comum das suas investigações. E ele prende bandidos que não estão ligados diretamente ao Mr. Vertigo, mas se aproveitam dos seus planos. O Mr. Vertigo, ele não é alguém com um... Ele não é um blandido com um plano meramente para fazer um assalto. Ele é mais sutil. Os interesses são outros. Ele é um bom vilão para o Mickey. E ele traz discussões que são muito interessantes. Essa é uma história que tem certa sensibilidade sociológica. Quem se beneficia com esse jogo das fake news? Quem se beneficia? Isso está um pouco na cara o tempo todo, mas ao mesmo tempo não. Quem se beneficia? Se esse jogo, ele está em outro patamar. Inclusive, o Mickey vai ter que aprender a perceber que os planos podem ser mais complexos até do que os do Mancha Negra. Se as histórias mantiverem esse nível, dessa daqui, da primeira, a gente tem uma possibilidade de termos uma sequência de grandes histórias do Mickey. A gente lembrar daqui a um tempo do Mr. Vertigo. É claro, são histórias que, ao meu ver, demandam certa preparação, certo cuidado no roteiro. Mas que, pelo menos, as duas que vieram até aqui têm uma sensibilidade sociológica interessante e criam situações que dão o que pensar e que dialogam muito com a realidade do mundo contemporâneo. No primeiro, as fake news eram diretas. Eram diversas fake news. E aí, de repente, as pessoas entraram num pânico moral. Aqui era, na verdade, essa inversão de causa e efeito. Na verdade, as pessoas estavam julgando que alguém estava sendo objetivo ao relatar. Mas, na verdade, esse youtuber, esse influenciador, ele estava criando uma realidade nelas. E não meramente refletindo... Ele não estava refletindo a elas. Elas que estavam refletindo ele. Cara, isso é muito bacana. É muito bacana e é bem construído aqui na história. Enfim, pra mim, como eu disse, o melhor ficou pro final. Seguiu a lógica das bodas de Caná. Tá aí, meu olhar sobre o Grande Almanac Disney, volume 11. Deixa eu ver num olhado, como eu sempre digo nos vídeos onde eu comento o Grande Almanac. Minha publicação preferida da Culturama. Minha publicação preferida da Culturama. Que foi, inclusive, mencionei isso no diário oficial. Recebeu aí o título dado pela Disney de melhor licenciada Disney do Brasil. Parabéns à editora Culturama, né? Bom, é isso, minha gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Você leu esse Grande Almanac? Coloca nos comentários aí. Você não leu? Tem contato com os quadrinhos Disney? Não tem? A galera sabe que Disney acaba sendo uma das prioridades aqui do canal. Tem sempre Disney aqui. Ficou aí uns mesezinhos sem. Mas depois do retorno, tem tido com bastante frequência. Inclusive, é um dos poucos canais. Isso é uma pena, né? Um dos poucos canais que falam de Disney. Disney é tão legal. Acaba que, claro, tem gostos e gostos. Tem histórias e histórias. Mas acredito eu que mereça um pouco mais de palco aí. Porque tem muita preciosidade. Essas histórias do Mr. Vertigo, por exemplo, são muito legais. Mas, enfim, minha gente. Curte, comenta, compartilha. Tem link da Amazon na descrição. Caso você vá fazer uma compra nessa loja, usando esse link, se ajuda demais o canal, se manter a melhorar. Eu vou deixar o link tanto geral da loja, quanto o link para os quadrinhos da Kulturama. E o link para os grandes almanac Disney, caso alguém tenha interesse. Enfim, minha gente. É isso. Valeu por ter assistido. Um abração e até o próximo vídeo.